Tenho aqui à minha frente, agora ando a ler todos os dias esse artigo, que é o artigo 71 da lei de imprensa, que foi reforçado com mais uma alteração pontual. Não obriga efetivamente as pessoas a constituir uma empresa. Isto é que tem que estar definido. Há pessoas que estão registadas, e eu tenho aqui um registro, e o Vemba sabe que eu tenho esse... É Vemba, desculpa o Temba. O Ministério tem registro. E as publicações estão registradas no Ministério. É só informarem que passam a transmitir também online. Portanto, não há necessidade de a gente estar a dificultar a liberdade de imprensa pela via administrativa. O problema é que a lei diz, e é um pouco aí que as pessoas chegaram, é que enquanto este registro não for feito, as pessoas não podem transmitir, não podem publicar. Isto é que não está certo, porque nós sabemos como é que o Estado, através do governo ou de outras entidades administrativas, funciona. E, portanto, vamos tentar ultrapassar isso. O Camunda News, de facto, criou essa situação. Nós temos uma situação que tem que ser definida. Tudo o que está online é online. Não há televisão nenhuma digital. É tudo multimídia. Uma pessoa num site pode usar os textos, o escrito, o vídeo, o audiovisual. Tudo é o pacote digital. Televisão digital não existe, meu amigo Demba. Não existe. A lei da televisão só considera dois elementos da televisão. São os operadores de televisão e são os operadores de distribuição, que são os que organizam os pacotes e nos fazem chegar à casa estes pacotes, seja pela DC TV, seja pela Zap, seja pela TV Cabo. O operador da televisão, que é o que, de facto, produz televisão definida na lei, tem que ter, no mínimo, 800 milhões de quanzas. 800 milhões de quanzas. Portanto, é uma fasquia proibitiva. Proibitiva para ninguém se candidatar, a não ser o Estado, a ter um canal. Portanto, tudo o que a gente faz hoje na internet é digital. Não há televisão digital. É tudo recursos multimídia. É essa discussão que nós temos que ter com o Estado. Porque, de facto, nós temos aqui uma dependência muito grande. O Estado é o único departamento ministerial, através de hoje, do Mintix, que já foi o Ministério da Comunicação Social, que pode efetuar este registro. Portanto, é essa discussão que nós temos que ter. E isto é que me preocupa. Porque, por essa via, se está a tentar atacar, de facto, a liberdade de imprensa. E nós, eu com o Morro da Maianga, o NOC com o seu Isto é Notícia, o Nelson com o Telegrama. Mas, antes disso, já havia o Correio Angulense, do Graça Campos. Está registrado no Ministério. O Correio Angulense está registrado. Há uma série de publicações que estão registradas no Ministério. Portanto, não é verdade. Dizesse que as pessoas estão a fugir ao registro. Isso não existe, porque os registros do próprio Ministério, e o Ministério devia publicá-los, estão lá todos os órgãos que foram registrados. A partir do momento em que uma pessoa é registrada. O ORAH, o quê? Está lá registrado. Eu conheço o número de registro do ORAH. Portanto, é esse tipo de debate que a gente tem que ter, rapidamente, para ultrapassarmos o problema e para não transformarmos a tal mídia digital no refúgio, como se nós estivéssemos a esconder-nos. Nós não estamos a esconder nada. A liberdade de imprensa está perfeitamente definida no artigo 40.1. Ninguém deve ser impedido, ninguém, por qualquer razão, de publicar, de informar, de ser informado e por aí adiante. E, portanto, se o governo não gosta do Camunda News, por causa do podcast do Gangsta e do Isidro e aquelas coisas todas, eles até já saíram do Camunda News, foram para outros sítios. Mas isso é processo normal. Se é difamação, é pela via da difamação, é pela via do processo. Agora, não se pode bloquear um processo ou um projeto daqueles que ganhou notoriedade apenas porque, de facto, eles têm uma linha editorial. E, portanto, para mim, a discussão é essa e devíamos aproveitar hoje, este dia, que é, de facto, um dia muito importante para todos nós, que é o dia da Constituição do Sindicato dos Jornalistas. Não foi fácil na altura, mas já se passaram 30 anos, 31 anos. Hoje temos que olhar para o país de outra forma. Portanto, o governo fique calmo. E vai haver sempre ataques e falar mal e falar bem e tirar mais uma, menos uma. Isso não é problema em nenhuma democracia. Eu vejo, e termino já, eu vejo que é a televisão que eu mais acompanho, é a portuguesa. O António Costa não dorme, é de manhã à tarde e à noite. Quer dizer, não tem sossego aquele homem, não é? Portanto, quer dizer, a democracia é isto mesmo. Portanto, vamos olhar para as coisas com calma. Respeitar os direitos fundamentais, tal como eles são definidos na nossa Constituição. E se é uma questão administrativa, é uma questão administrativa. Não transformamos as questões administrativas em questões onde o poder discricionário do governo decide se te dá ou não o registro e se não te der o registro, tu não podes transmitir. Isto é que não está certo. Portanto, era por aí que eu gostaria que nos orientássemos um bocado e aproveitássemos melhor aqui o nosso debate.